Se for escolhido, ele vai ganhar por ato. Cada ato praticado lá numa audiência, vai ganhar R$ 26,00. R$ 26,00. Eu acho que nenhum advogado, se ele for numa audiência, se ele cobrar R$ 100,00, ele responde ao conselho de ética, pelo que eu sei. Então, como é que a OAB vai aceitar que seja R$ 26,00 por ato? Então, é até uma certa incoerência. Então, é bom que os poderes... É preciso ser bujado, senão ela aceita, viu? É, a gente precisa trabalhar, na raiz do problema, sem questão pontual, com paliativa. Abrir concurso para juiz leigo, abrir concurso, por exemplo, aliás, para pagar estagiário de R$ 900,00, não vai resolver o problema. Nós vamos ter esse problema. Eu estou acabando de receber várias certidões, não é só essa, não. Eu tenho aqui no meu celular certidões, assinado por estagiário, não naqueles moldes, mas assinado. Nós temos que ter o quê? O Ministério Público do Trabalho, que é quem cuida de fiscalizar a lei federal do estágio, ele precisa entrar em cena para chamar o feito à ordem. Nessa questão do estagiário, perguntar onde deve iniciar e terminar a função do estagiário, para não haver o desvio de função. Agora, doutor Roberto, é lamentável que, mais uma vez, o Estado do Ceará, especificamente o Poder Judiciário, a Justiça Estadual, onde nós militamos, seja alvo de chacota por todo o Brasil, a despeito de um ato como esse. Quer dizer, um estagiário, se julgar no direito de adiar um ato processual, coisa que eu entendo que é de competência exclusiva do magistrado, porque tem prova em uma faculdade. Então, a advocacia precisa ficar atenta agora para as suas demandas em períodos de provas nas universidades. Bom, nós convidamos hoje o coordenador-geral do Sindicato de Justiça do Estado do Ceará, doutor Roberto Eudes, que nos prestigia com a sua presença em nome de todos os servidores do Estado do Ceará. Ele nos atendeu a esse chamado em caráter especial e o compromisso dele de trazer essa informação até esse bloco, esse primeiro bloco que nós fazemos aqui. Eu queria, antes que o senhor saísse, doutor Roberto Eudes, fizesse suas considerações finais e esclarecesse que ontem nós trouxemos uma denúncia que o Tribunal de Justiça pretende alugar um prédio, um andar, dois andares, na Avenida Washington Soares, num edifício comercial caríssimo, tendo aqui no Ceará o Fórum Clóvis Bevilacqua, o maior fórum da América Latina. Então, eu quero agradecer a todos os servidores, eu quero agradecer o Sindicato de Justiça por estar aqui conosco e pedir as suas considerações finais. Bom, sobre esse assunto aí, oficialmente, apesar da gente ter perguntado, não nos foi fornecido se o prédio para abrigar a SEJUD, que é a Secretaria Judiciária Única de Primeiro Grau, que vai ser fora ou dentro. Há controvérsia, tem gente que diz que é no fórum, se chegar até 250 servidores, outros dizem que não está definido, então eu não posso dizer que isso é informação do tribunal, ele não nos, infelizmente, apesar da pergunta, não nos deu. Mas faltando dinheiro no Tribunal de Justiça no orçamento, é cabível, é razoável alugar um endereço milionário para isso? É, o setor de engenharia, ele avalia que para os objetivos que eles estão querendo, o melhor seria ir para um outro prédio, eu não sei se alugar, comprar, realmente eu não vou entrar nesse mérito, acho que o tribunal é que deve dar explicações. O que eu quero dizer é o seguinte, esse sistema é um sistema que está sendo trazido, desvaziar as secretarias de vara, é isso que aconteceu, é isso que aconteceu a questão do estagiário, eles jogam parte dos servidores para uma central e vai ser uma central estadual. Inclusive tem uma reportagem, acho que há umas três sextas-feiras atrás, que o presidente fala numa nova, numa possibilidade de uma nova diminuição de redução de comarca, até... De novo? É o que ele falou na reportagem, na TV diária, num certo momento. Então, a gente precisa esclarecer, porque esse assunto do estagiário, ele é só a ponta. É um modelo que está sendo criado de trazer secretarias únicas, não tem servidor, então o modelo só dá certo ou qualquer modelo, se tiver gente para fazer. O servidor está sendo... O que é que acontece? O estagiário chega lá, não tem uma senha para acessar o computador, o que é que acontece? Existe em lei, existe em regra, você não pode passar a sua senha para ninguém permitir que alguém acesse, por quê? Porque é ilegal. Todo servidor público sabe. Então, assim, tem que dizer o que é que o estagiário vai fazer lá, porque os nossos filiados é que não podem ficar a mecer de indução, de cometimento, de liberar senha para ninguém. Inclusive, tem um caso, uma vara criminal que nós visitamos ontem, que o estagiário foi, o supervisor foi lá, estava substituindo, e devolveu o estagiário. Não quero, porque aqui a senha é nossa, é pessoal, nós não vamos dar senha nenhuma, ele não tem utilidade, se ele não tiver senha, vocês têm que dar o jeito. Então, assim, nós precisamos, a população precisa, para conhecimento dela, é de gente, gente concursada, zelar o velho princípio do concurso público, tem uma gama de gente formada em direito, estudando para concurso, precisa disso. O serviço público, ele tem que ser qualificado, a partir dessa seleção. E eu acho que é por aí, eu acho que esse caminho do juiz leigo não é uma boa. nós temos que ver que essa questão da precarização não é o caminho. E eu, honestamente, eu acho que o desembargador Washington deveria pensar na questão do concurso público, chamar as partes, chamar a defensoria, chamar os deputados, chamar o governador, para aumentar esse orçamento e partir para vincular a contratação de mão de obra, porque serviço tem, a população está carente, a população não quer saber que o servidor saia da vaga, não quer saber de extinção de comarca, ela quer a justiça lá perto, é isso que ela quer. Celere também, é isso, mas não dá para trabalhar sem gente. E essa questão do estagiário é só um exemplo. Eu acho que é por aí, o sindicato pleiteia o concurso público, a campanha pelo concurso público para fortalecer, resolver também a possibilidade dessas aposentadorias que vão vir também. Então, essa comissão que está trabalhando no concurso, já tem que anotar. Doutor Alberto, então o nosso tempo está estourado aqui, eu quero agradecer mais uma vez sua presença, renovar o convite para outras oportunidades, só vir dialogar com a sociedade, trazer as informações que tanto carecem dos esclarecimentos. Vamos para o intervalo.